Beleza vamos aqui para mais uma partida vou com um grupo aqui de aleatório só que especificamente eu vou levando aqui uma caixa de ferramenta e complementos para derrubar gancho e vou levando a habilidade de derrubar gancho também então essas duas coisas elas vão andar juntas porque essa partida eu quero tentar evitar assim o máximo de enganchamentos né então a gente vai ver o que a gente vai aprontar aqui né vamos lá vamos ver o que nos aguarda aqui desse lado fica melhor de ver apai é um sinal ainda do assassino é tá muito pacato esse assassino opa já meteu uma porrada em alguém ali vou tentar chegar perto pra NB tá ali Gostar nesse gerador aqui Vixi Vai ficar longe de mim Vai estar trabalhando a pegar Vixi A gente pensava que estava armada A gente pensava que estava armada Aí ele se ferrou Vai ficar longe de mim Vixi 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 E aí E aí Hahahaha Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, aí é o osso, né? Não se toca. Aí fica difícil. Não abre nem o portal e nem vem aqui. Então, assim, bem difícil. Não vem salvar não, porque tá ferido. É, pelo menos pensa assim, né? Agora foi burro, era pra ter escapado. Agora foi burro, era pra ter escapado. Aí ficava disperso, um abriu um portão e o outro outro, aí ele ia ficar tipo indeciso, qual portão ia, primeiro. Aí ela nem veio me tirar, nem abriu o portão logo. Aí pronto, deu no que deu. E ainda abriu o portão e ainda abriu o portão e não fugiu, foi pra outro campo. Sem noção isso. Beleza. Vamos lá. Vamos pegar direto aqui. Vou mudar aqui, de personagem. Deixar de usar a skin lendária, aí eu vou usar a normal. Eu vou colocar de novo. Vou colocar de novo. Isso aqui, certo? Vou colocar a mesma estratégia, derrubar gancho. Foi até mais ou menos essa partida, não é negócio de derrubar gancho. Negócio porque, onde ele derrubar, fica perto do porão. Aí do porão você não tem como derrubar gancho. Não tem como. É tanto que eu tentei várias vezes, da pancada de armário lá embaixo, né? Pra ver se pegar o assassino aí. Não, não funcionou. Porque ele... Passar muito longe do armário. É, assim, tecnicamente a sorte dele foi essa. De... Derrubar as pessoas perto do porão. Até porque o porão fica no centro do mapa, né? Daquele mapa. Aí facilitou foi muito. Mas vamos lá, vamos ver aqui. Nessa outra partida. Se vai ser um mapa diferente ou... Vixe, forçaram o mapa aqui, olha. Vixe, meu irmão. E ainda colocaram... Forçaram o mapa. Isso é um grupo de amigos. Eu não tô nele, não. Nesse grupo, não. Isso é um grupo de amigos. Porque forçaram o mapa. E nesse mapa que forçaram, colocaram a escotilha pra cair na cabana do assassino. E esse mapa tem a cabana do assassino. Então eles arquitetaram o plano. Vamos lá. Vamos lá. Esse é o Leatherface. O negócio é que ele tá perto do porão nela aí. Tá perto do porão, velho. Eu já vi justamente aqui pra pular essa janela, velho. Mas não deu certo. Aí me coloca lá no porão. Ai, ai, ai. Vai não. Que coisa. Aí foi burra, viu? Aí foi burra. Foi burra. Foi burra, viu? Foi burra. Vai colocar lá no porão. Sai até. Tirou. Tirou. Meu pai. Como você é idiota, velho. Vou pegar isso aqui, velho. Ele tá com... Como é que fala? Vou arrodear por aqui. Esse cara... Joga lá essas coisas todas não, viu? Deixa eu derrubar ali, né? Vai. Não tem como ir lá não, velho. Eu tô sem o... A caixa de ferramenta, né, velho. É isso mesmo que eu... É. O cara não sabe jogar não, velho. É porque a gente tá dando muito vacilo. Isso é a verdade. Cara, minha caixa de ferramenta, ele derrubou. Com a serra. Como pode isso? Pode bater, velho. Bata. Bata, demônio. Bambuço. Já mete essa desgraça trem, velho. Se lascou. Vixi. Meu amigo, eu vi o martelo na minha cabeça, meu irmão. Cabeça de patrimônio. Eu vi o martelo direitinho na minha cabeça pegando. Pá! Ele não sabe jogar não, velho. Esse doidinho não. Sabe não. Sabe não. Sabe não. E aí já era, velho. O pessoal vai enganchar ele, pessoal. O pessoal vai enganchar ele, pessoal. Não. Não. Ah! Ah! Pá! Ah! 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 Pão da mão, né? Ixi, pegou! Ih, ficou irado, mano. Ficou irado, porque eu derrubei o gancho, tudo isso, porque... Derrubou o gancho, velho, aí dá no que dá. É, boy. É o coca seco. Bora, 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 chetri. O que é isso? Fui pro outro lado, fui pro outro lado, vai ser bem difícil ganhar essa partilha, porque os caras se perderam, velho, fizeram dois geradores esse tempo todinho, velho, diga aí Tu não passa aqui na frente, tu passa Passa aí Não tava com coisa carregada, né? Logo Tchau Ela vai ficar me procurando agora Vai Essa é difícil, velho Façam aqui Quanto não pegar ela, eu vou fazendo, velho E aí 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 Tentei fazer o meu melhor, velho Complicado Aqui não tem como dar uma volta, um giro, como geralmente eu dou, porque apertado, né? E aí 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 que tal ir mais uma? mais uma né? mais uma e eu vou desse mesmo jeito o cara não sabe jogar não velho, assim não... o que eu digo foi a bobeira dos caras né? que não se situaram nos lugares legais né? é isso que eu digo ter conhecimento de mapa é muito bom, vixe, agora deixa eu botar essa todinha de volta eu gosto dela, vou colocar isso aqui novamente, vou colocar isso velho, vamos lá é porque os caras tipo assim, faziam gerador, mas não se atentava para onde correr tipo assim, eu corro para aquele canto se ele vier, eu corro para isso, eu corro para esse tem uma paleta ali, tem um armário, tem não sei o que, eles não se ligavam nisso é por isso que caiu feito manga podre, aí fica complicado velho, jogar desse jeito tem que se ligar para onde correr, pronto, nessa última parte do vídeo aí, desse segundo vídeo aí eu estava fazendo o gerador lá naquele morro né? pronto, aí quando eu vi que ele estava chegando eu já sabia para onde correr, e eu corri para o lugar que eu queria que foi justamente aquela primeira paleta que eu não derrubei, pronto, quando ele veio para o morro eu já, é vou correr para ali ó, para a paleta, corri para ali, aí eu vi que ele não ia me alcançar corri para outra paleta, que a menina estava lá no chão, curei ela bem rápido, voltei e derrubei a paleta na cara dele deu certo, deu certo, agora a menina, sei lá meu irmão, se perdeu ali, se enganchou na entrada do prédio aí é osso velho, complicado e para piorar eu pulei devagar na janela né, aí é fogo eu estou explorando rápido, eu tinha me escondido dentro do armário e talvez ele não soubesse que eu estava ali, talvez é, aí eu dou uma porrada de armário nele, é mas enfim, acontece, é a vida é, a gente faz o que pode né foi engraçado velho meu irmão derrubei o gancho, ele ficou irado viu meu irmão, foi atrás de mim até os confins da terra menino, foi lá batendo o fim do mundo lá oxe maria, eu nunca vi um negócio desse não viu, doido quer dizer, eu já vi mas aí o cara ficou doido, ficou cego vamos lá, vamos tentar fazer aqui a mesma orquestral, a mesma coisa eita, olha quem é cabeça de vamos lá vamos lá vamos lá é um doctor ó as partidas meu irmão engraçado chega minha filha, vamos fazer aí ele tá com alguém lá ele vai vir aqui, tu vai vir quando ele terminar esse gerador é, essa caixa de ferramenta aqui não é muito boa para derrubar gancho não, ela demora só para derrubar vamos cara, essa que eu to meu irmão ai é os aqui derrubo bem rapidinho tenta armar isso aqui acho que ele tá perseguindo tá lá naquele canto ali ó reto aqui ó acho que ele tá por ali eu acho tá onde? bicho é pra onde? pra cá? é é tá por aqui ele tá? não, tá reto vou tentar e já onde velho? aqui? não não quer aquele rapé lá? acho mais difícil acho mais difícil tá, a fim tá fein tá fein tá fein tá fein tá fein tá fein Nossa velho, pensei que ele ia, vou tirar do gancho, vou derrubar esse gancho e o outro. Ele está camperando velho. Ele está camperando velho. Ele está camperando velho. Foche, foche! Foche, foche! Foche! Foche, foche! Foche, foche! Foche, foche! Foche, foche! Foche, foche! Foche, foche! Foche! Foche, foche! Foche! Foche, foche! 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 Foche!